Meu desejo O lugar que tenho é pra te ver feliz É um mal, ê, ê, encontro pra você, ê, pra poder fazer um carinho assim É um mal, ê, ê, encontro pra você, pra poder fazer um bebinho em mim Todo cano que eu me lembro, vem da estrela do teu céu O defeito do meu jeito foi ser papo do teu mel Minha alma é uma loucura, é sorrida em toloir E se queres tanto amor, vem me queres Meu desejo é poder te amar, gentilmente pra dar folha Com o vento e a brisa do mal e sorrir A tristeza no fim, madrugada do teu leito não pode ir embora O lugar que tenho é pra te ver feliz É um mal, ê, ê, encontro pra você, ê, pra poder fazer um carinho assim É um mal, ê, ê, fui encontrar você, ê, pra poder fazer um bebinho em mim Todo cano que eu me lembro, vem da estrela do teu céu O defeito do meu jeito foi ser papo do teu mel Minha alma é uma loucura, é sorriso em toloir E se queres tanto amor, vem me quer, eu estou aqui Meu desejo é poder te amar, gentilmente pra dar folha Com o vento e a brisa do mal e sorrir A tristeza no fim, madrugada do meu leito não pode ir embora O lugar que tenho é pra te ver feliz É um mal, ê, ê, encontrar você, ê, pra poder fazer um carinho assim É um mal, ê, ê, encontrar você, ê, pra poder fazer um carinho assim É a Malheia! É a Malheia! Onde a Malheia! Onde a Malheia, Onde a Malheia! É! Onde a Malheia! É a Malheia! Descanso e dano mundo junto, vai vai É a Malheia! Entrou pra você Pra poder fazer O어날-nozinho É a Malheia! Entrou pra você Trapo de paz e humilhante